Temporada 2022, bom toque ali pro meio, olha o Luqueta batida pro gol e a defesa espetacular do João Paulo Vai buscar tapa na bola fazendo a primeira defesa do jogo Olha o toque de cabeça e o João Paulo vai buscar Vai buscar no chão a cabeçada espetacular agora Paulo Hermann tá distante da marcação, bola cruzada por baixo, defendeu o João Paulo, tá viva, atenção, só ouvindo o João No bate-rebaixo, pode bater, João Paulo Gigante o goleiro centista Ela sobra com o cano, dominou na entrada grande área, chute de perna esquerda, a defesa do João Paulo Primeiro Paulo vai estreando, essa bola batida de longe Boa defesa do João Paulo Um cantinho bem demais do João Ótimo goleiro pro Santos É outra vez, bola pra área, João Paulo de novo Conseguiu se esticar, espalmar essa bola outra vez pra escantar Olha só a falha do Sandri Domina o Jorundo da cadeira João Paulo faz a defesa Quase o Sainz chega Já miscou de novo, preparou Richa pra soltar a bomba, João Paulo Goal! Chute de cabeça, João Paulo, sensacional! Renato Augusto ganha dividida, pé direito, bateu na trave! No travessão, o chute do Renato Augusto No travessão, o chute do Renato Augusto De pé direito, ele só colocou Levantamento para no, toque de cabeça, João Paulo de novo! Sensacional de novo, João Paulo pra salvar o centro De pé na parte, bateu, bateu João Paulo! Ele contra o Márcio Ambiro Arruma cruzamento para o Regis Defendeu João Paulo Sensacional de novo Pé direito João Paulo Escolou cruzamento no toque João Paulo de novo vai buscar Outro gol da sombra Em primeiro lugar bateu de longe Espaula João Paulo Os jogos desse ano Cruzamento do John Ayres A defesa basta Ela vai voltar para o Monado Espaula João Paulo Vitória fora de casa Falta de cobrada lá para dentro Toque de cabeça João Paulo A falta cobrada lá para dentro da grande área Tentativa do toque de cabeça Do Caetano Já confirma porque vem João Maria Augusto Levantamento Toque de cabeça João Paulo Espetacular Foi embora Ah Tomás A Marabéi Dudu Partiu para a esquerda Dudu Partiu para a mão João Paulo faz a defesa Achou e achou legal O Zamora Vai pintar o segundo gol João Paulo João Paulo João Paulo Chegando Wagner na pancada João Paulo Faz a sua primeira defesa Do jogo O Zamora Pediu passagens Palmas João Paulo Paralhas faz a inversão Bolão preste da trajeta Inversão João Paulo Deu 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 Vem outra vez Bola para a área João Paulo Deu 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 Conseguiu Esticar E espalmar Essa bola Outra vez Para esse canteiro Faz a tabela Com o Felipe Azevedo Que recebe na grande área Que tem a chance Da finalização Espalma João Paulo Olha a briga Pela sobra Mas o Rosa vai batendo o gol Chutou para o gol Marcado pelo Lucas Defendeu João Paulo A sobra do Guilherme Mibiro Manda para o gol De novo João Paulo Trabalha por dentro Pablo Maia Pé direito Teve desvio João Paulo O goleiro do Peixe Aplaudido De novo Olha o Jefinho De novo Liso na área Rolou Tiquinho Espalma João Paulo Aderlan Olhou Levantou o cabeção Vem cruzamento Vem cruzamento Vem cruzamento De cabeça De João Paulo E o urtado Liso na área 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 Nascer e vem Vira o Santos Morrer É o orgulho Que vem todo Pode ser Obrigado.